E perdeu por 3 a 0. Hoje, os americanos tentam as quartas de final. A seleção de Gana tenta chegar, pela primeira vez, às quartas de final. Se conseguir, vai se igualar a Senegal e Camarões, as duas únicas seleções africanas que chegaram tão longe a uma Copa do Mundo. Dos seis representantes da África, o continente da Copa, primeira Copa no continente africano aqui na África do Sul. Só Gana continua. Os Estados Unidos, representando a América do Norte, junto com a... E a bola vai rolar, bola em jogo pra você ligado na Globo, começa. De vermelho, o time de Gana, de branco, o time dos Estados Unidos. Bola da seleção de Gana, bota na frente, vai na velocidade, Boatengue! Gol! Prince, Boatengue! Rolou pro Bradley, posição legal, cruzamento pra pique na área. Cai e fica com a bola, Kingston. Calcanhado de cruzamento pra dentro da pique. Seleção americana, chega com o Findlay. Pode empatar o jogo, pega o goleiro, Kingston. Com o pé esquerdo, ele defende. O rebote é de Donovan. Onda, bola em jogo pra você ligado na Globo. Os americanos tentam mudar a história. Passou a bola, altidão, ela ajeitou, olha a chance do gol, Phil Haber. Pega o goleiro, Kingston. Esticou a mão. Grande lance. Olha o Dempsey. E agora o juiz vai dar a penalidade máxima. Botou na frente o Dempsey. Driblou o Dempsey. Jonathan pegou no... No gol, Kingston. Partiu o Donovan. Pé direito na bola. Gol! Donovan dos Estados Unidos. A pinta de que vai mandar lá pra dentro pro sufoco. Posição normal do Bradley. Ele bateu pro gol e o Kingston fez a defesa. O Donovan tá com 28 anos. O húngaro Victor Kassai. Leva a partida para a prorrogação. Primeira prorrogação da Copa do Mundo no segundo jogo das oitavas de final. O outdoor e entrou o número 9, Gomes. Bola em jogo pra você ligado na Globo. A IEU briga o Jean. Mata no peito. Fica em condição de fazer o gol! Jean de Gana! Faz o cruzamento. Olha o Dempsey. Tocou de cabeça pro meio da área. Chegou batendo o Phil Rabel. Bola desviada. Linha de fundo esse campeio. Vai pra pra... A torcida acredita. Vai lá em cima. Agora os Estados Unidos tomam. E o árbitro apita. Fim de jogo em Rostemburgo. A seleção de Gana está classificada para as quartas de final.